Você conhece o cartão de crédito da C6 Bank? Quer saber como ser aprovado por ele? Quer saber como aumentar o limite dele? Se sim, assista esse vídeo até o final, porque eu vou compartilhar uma dica secreta para você aumentar o limite do seu cartão de crédito da C6 Bank. Vale destacar que a dica que eu vou mostrar serve tanto para você que deseja aumentar o limite do cartão, como também para você que quer ser aprovado por ele, tá? Mas antes de eu te mostrar como funciona realmente essa dica, eu peço para você já deixar o seu like nesse vídeo, também se inscrever no canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui, combinado? Bem, o cartão C6 Bank que eu vou falar é o tradicional, tá? Que é o sem anuidade. Por ser o tradicional, ele possui uma maior facilidade de aprovação. Ele é uma ótima opção para você que deseja ter um cartão de crédito de forma mais rápida. Além de não ter anuidade, ele é internacional, ele vem com a bandeira Mastercard, com isso você poderá fazer compras não só no Brasil, mas também no mundo todo, tá? Além desses benefícios, com o cartão C6 Bank você poderá participar do programa Atomos. Com esse programa de pontos, você poderá acumular pontos, né? Obviamente, a partir do seu cartão de crédito, sem nenhum custo adicional. Não é necessário que você faça nenhum cadastro, nem configurar nada, tá? Basta apenas utilizar o seu cartão para acumular pontos. E esses pontos você poderá ser trocados aí por passagens, produtos e serviços. E a estratégia para você ser aprovado e ter um limite alto com esse cartão é a seguinte. Movimente a sua conta digital regularmente. E se possível, utilize outros produtos disponíveis que o C6 Bank possui. Mas lembre-se que o mais importante é utilizar a sua conta digital, tá? Isso porque quando você utiliza a conta digital regularmente, o C6 Bank tem mais informações sobre você, como o seu perfil, a sua capacidade financeira. E o melhor de tudo, quando você utiliza os produtos do C6 Bank de forma regular, né? Você começa a criar um histórico com ele. E tudo isso facilita muito o aumento do seu limite, tá? Já que o C6 Bank, ele conhecerá melhor você. Ou seja, o seu relacionamento com ele ficará cada vez melhor. Ou seja, quanto mais você usa os produtos do banco, mais chances você tem de conseguir mais créditos com ele, tá? Mas é claro, você precisa estar em dia com suas obrigações, tá? Então, nada de atrasar faturas e contas, ok? Além dessa dica, eu quero compartilhar mais outra. Essa dica vai facilitar ainda mais o aumento do seu limite. A dica é aumentar o seu score no Serasa, SPC e Boa Vista. Ou seja, quanto mais próximo de mil for o seu score, melhor, tá? E ter um score alto para o C6 Bank e também para os demais bancos é de extrema importância também, tá? Porque como um bom score, você mostra ao banco que é um bom pagador também. E foi pensando nisso que eu resolvi criar uma videoaula 100% gratuita onde eu mostro o passo a passo para você aumentar o seu score e ter um nome muito mais forte no mercado, um nome com muito mais credibilidade no mercado. Vai por mim. Se você assistir essa videoaula e colocar em prática ela, né? Claro, não tem jeito, tá? O seu nome vai ter mais credibilidade no mercado e com isso você poderá ter qualquer cartão de crédito que você quiser, tá? E cartão de crédito com limite alto. Beleza? Então, clique no primeiro link da descrição e assista agora essa videoaula. Esse foi o vídeo de hoje. Se ele te ajudou, comente aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho para receber atualizações dos próximos vídeos. Combinado? Um grande abraço e até mais! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti